Toda a vida se enfei nos campos de trigais Chorando ou cantando não esquecerei mais Era a vida da gente Penar para ganhar o rão Debaixo do sol ardente E do vento soar De vental pela frente Lenço a tapar o rosto Era a vida da gente Não nascerá o sol posto Minha pele rugada Conta hoje por mim A vida dura passada Que ditará meu fim Era a vida da gente Penar para ganhar o rão Debaixo do sol ardente E do vento soar De vental pela frente Lenço a tapar o rosto Era a vida da gente Do nascerá o sol posto De vental pela frente De vento soar o rosto Era a vida da gente, não nascerás ao posto.